I'm MakeLapelão, estou hoje aqui para trazer mais aquele videozão para vocês, malado! E hoje é de trazer o react cabuloso. O react de hoje é o react do Luke, que leva o nome de Mundo de Ilusão. O menor já apareceu aqui no canal, é pesado nas treks. E, novamente, eu sempre peço a vocês para fortalecer o corre do MakeLin desde o começo do vídeo. Clique no primeiro link na descrição, dê um like cabuloso, dê sua visualização pesada, seu comentário cabuloso falando que veio por mim. Isso me ajuda muito, fortalece demais, mesmo o meu corre demorou. E o segundo link nada mais é do que o meu contato para divulgação também. Se você quiser fazer react com nós, tudo mais, com o tipo, chama lá no e-mail. Vem com o badai! Bora ver o que pega, mano. Bora ver como é que está o look. Mundo de Ilusão. Parecendo as mulheres que eu conheço, tá? Bora vir. O menor, olha o flowzado. O menor está todo rabiscado. Sinto saudade do seu amor, me desculpa se eu vou ficar atrás do som. Moleque parece japonês, não parece? Tô focado no meu plano. Mas o sincronismo é mais fruto e dredom. Admito minha xero e tudo tava tão bom. Esse sentimento é foda de te ver tão long. Ela fala que o luck tem um dom. Muita disposição. O que você quiser nós temos. Aí o menor chegou com o meu peso. Guax. Estorra todo meu dinheiro e um quilo de beck. Ah, mas tem pesado. Tudo congelado, tem cobras subindo em my neck. Quero uma mansão, mas pensando nele, esqueço o cifrão. Mente dopada, já tô chapadão. É vada califa, brotar no verão. Eu já nem sei, sigo vivendo nessa escuridão. Minha saída é fumar outra vez. Às vezes preciso só da solidão. Notas de 100, tudo slow. Acende a Mary Jane. Eu sei que chapou, por isso você vem. Notas de 100, tudo slow. Acende a Mary Jane. Eu sei que chapou, por isso você vem. Essa rotina me deixa do loco. Às vezes eu quero só a solidão. Dó de cabeça e problema, cansei de sufoco. Entrei no meu mundo cheio de ilusão. Aroma da fumaça, quando cê tratava com o Icromo. Daí profumo novo. Menor meteu um linguajar cabuloso, filho. Ela borrou com batom. Ela borrou com batom. Caralho, pode crer, filho. Que isso, o menor chegou pesado, filho. Achei que a música nem tinha acabado. Vamos passar a visão pra vocês. O que que nós achou da track? Vem comigo. Bora passar aquela visão pesada pra vocês. O que que nós achou do som do menor, tá ligado? Lucky. Mundo de ilusão. Deixa eu comentar pra vocês o que que eu achei do bagulho. Realmente achei foda pra caramba. Chegou numa vibe muito, 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 muito cabulosa. Mesmo, tá ligado? Já reagiu alguns sons do menor aqui que cresceram bastante, tá ligado? Mas dessa vez a gente vê uma constante evolução dele em vários quesitos e aspectos musicais. Principalmente a questão do flow e coisas do tipo e a sua imposição dentro da música, tá ligado? Menor chegou brabo. Não é daqui do Brasil, né? Se eu não me engano esse clipe foi gravado na gringa. Pelo menos parece pra caramba, tá ligado? E mano, achei muito foda a vibe como mesmo foi desenrolada. Pra mim ficou foda pra caramba. Muito bem feito, muito bem elaborado e muito bem desenvolvido. Desde a questão também, deixa eu ver aqui quem fez a produção musical, tá ligado? Marmalade Music, mixagem e masterização, Jefferson Souza, tá ligado? E o clipe foi dirigido pelo Matheus Barbosa. Ficou brabo. Parabéns aí ao Luke e toda a equipe envolvida nesse trabalho. E é isso, família. Comenta aqui embaixo o que que vocês acharam. E eu vou pedir também pra vocês fortalecer o corre do menor, tá ligado? Que apareceu aqui no canal. Clica no primeiro link na descrição, dá um like cabuloso, dá uma visualização boa. E já deixa o seu comentário pesado falando que veio por mim, mano. Isso me ajuda muito, fortalece demais mesmo o meu corre. Então quem puder tá me ajudando, só agradece. Demorou, vai fortalecer demais mesmo o meu corre. E também o do menor, clica lá. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já tá ligado. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de quando eu soltar aquele vídeo novo pra vocês. E se já tá ligado, o primeiro link aqui na descrição, nada mais é do que o meu contato pra divulgação, se você quiser fazer react, story e tudo mais com a gente. Chama lá no e-mail e segue o link no meu canal de vlogs. Então é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.